Música Olá, estamos começando mais um diário de Goiânésia do Pará. Protesto em Goiânésia. Os motoristas do transporte escolar colocaram os ônibus em frente à empresa Top Mac, ninguém sai e ninguém entra por conta da ausência de pagamento, pois eles alegam que o pagamento está atrasado por quatro meses. A empresa Top Mac, desde o início do ano de 2016, ela ganhou a licitação, sendo responsável pelo transporte escolar, pelo pagamento dos médicos e também pela limpeza urbana. Vamos até a garagem da empresa, onde os motoristas estavam acampados e esperando uma resposta a respeito dos seus devidos pagamentos. Volta após o intervalo, nós voltaremos com mais detalhe. Açaí da Sida. Açaí de melhor qualidade, preparado com toda a higiene que você merece. Você ainda conta com entrega a domicílio através do disco Açaí. Ligou? Chegou! Localizado na rua Tiradentes, número 162, nas proximidades da igreja quadrangular. Açaí da Sida. Senhor João Soares, qual é a reivindicação dos servidores para com a empresa Top Mac? Então, a Top Mac, nós aqui, esse grupo que aqui está, são prestadores de serviço, quer dizer, são motoristas e proprietários de ônibus escolar, que prestaram serviço para a empresa Top Mac, que é o grupo Siqueira. O que acontece? Nós trabalhamos, temos alguns com três meses, outros com quatro meses, e simplesmente o empresário se calou, não deu nenhuma resposta. Então, nós estamos aqui, nós não queremos bater, nós não queremos briga, nós queremos reivindicar o nosso direito, queremos o que é nosso, porque nós trabalhamos dignamente. Infelizmente, ele não está valorizando o nosso trabalho. Ele deu algum posicionamento, algum prazo de quando ele vai fazer esse acerto com vocês, ou se vai fazer esse acerto? Ele deu alguma posição a vocês? Até agora, nenhuma resposta. Nós estamos aqui reunidos, esperando, porque com certeza ele vai ter que se manifestar. Nós não temos aqui prazo para sair, pode ser uma semana, pode ser duas, nós estamos aqui esperando ele aparecer para poder ele prestar conta e acertar com todos que estão presentes. Não só esse daqui, mas com todos, com quem ele deve, porque são em torno de umas 40 pessoas, né, e ele não acertou, não pagou ninguém. Pedimos à secretária da empresa o contato do responsável-geral da empresa em Goiânese, mas ela não nos passou alegando que não poderia passar o contato para que assim a gente tivesse uma informação mais detalhada a respeito desse caso. Curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos diários de Goiânese todos os dias, trazendo a notícia em primeira mão. Até você, até a próxima, fique com Deus, que Deus te abençoe.